Paz Igreja, pastor Daniel Fernandes aqui, hoje eu tô com o meu amiguinho aqui, o Ted, né Ted? Dá um oi pra eles aí, dá? Dá um oi pra eles, Ted? Bom gente, assim como Deus criou os animais, com um de repente, Deus só falou assim, haja e ouve os animais. Nós, ele criou de uma forma diferente, o nosso Deus, ao nos criar, o nosso Deus, ele nos moldou, ele nos pegou de um barro e nos fez quem nós somos, ou seja, nós fomos feitos diferentes, o Ted já tá lá longe já, o Ted quer brincar, mas nós, ele fez de uma forma diferente, o cuidado de Deus por nós, ele é diferente, o cuidado de Deus por nós, ele é muito diferente. Quem sabe, querido, você olha pra você hoje e acredita que você não é nada, que você não é ninguém, que você é um zero à esquerda, mas Deus, ele fez você com cuidado, Deus, ele se preocupou com você, Deus, ele pôs as mãos para nos fazer, sabe por quê? Porque você é especial, porque nós somos especial. Ah, pastor Daniel, o senhor não está pregando uma palavra cristocênica, não é nada disso, o que eu estou dizendo, querido, é que você é especial para Deus, sim, você é especial para Deus, e é por isso que ele está sempre nos fazendo promessa, é por isso que ele está sempre nos livrando do mal, é por isso que ele está sempre nos guardando. Os animais são bonitinhos, os animais são bonitinhos, como o Ted é um cachorro super esperto, mas nós somos especiais para Deus, por isso, quando Deus, ele nos fez, ele fez questão de colocar as suas mãos, de nos moldar, e colocar sobre as nossas narinas, o sopro da vida, o sopro do espírito sobre as nossas narinas. Quando você olhar para o seu espelho, e o inimigo querer dizer que você não é nada, que você não é ninguém, que você é um zero à esquerda, que você nunca vai conseguir nada, você olha e lembre-se dessa palavra, que você é um vaso valioso de Deus, podem falar o que quiser, mas você é um vaso valioso por Deus, é por isso que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, se você não fosse especial, Jesus não ia fazer isso, tá bom? Fico essa palavra em nome de Jesus Cristo, se fortaleça para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço.